Começa agora o 5 Horas Notícias. A edição desta semana traz as novidades do 18º Conec. Além do modelo convencional de palestras, o 5 Horas São Paulo está apostando também em um formato inovador de conteúdo. Os congressistas vão poder acompanhar o Conection, uma série com cinco palestras rápidas e objetivas, abordando temas fundamentais para a atividade dos corretores de seguros. O primeiro Conection terá como tema 10 tendências que vão definir o futuro. O assunto será abordado pelo palestrante, corretor de seguros e especialista em perfis comportamentais e negociação estratégica, ficha de FERC, no dia 28 de setembro, às 10h50 da manhã. No mesmo dia, à 1h50 da tarde, José Aurélio Ramalho, diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, será o palestrante do Conection, o impacto dos acidentes no mercado de seguros. Vendendo para construir o futuro hoje é o terceiro tema do Conection. O assunto será apresentado às 3h50 da tarde, também na sexta-feira, pelo corretor de seguros e especialista em comunicação de vendas, André Santos. Já no dia 29 de setembro, às 10h50 da manhã, Gustavo Doria, fundador e diretor executivo do CQCS, Centro de Qualificação do Corretor de Seguros, será o palestrante do Conection Ninguém Destrói o Corretor de Seguros. E para encerrar esse circuito de palestras, o comunicador e educador Guilherme Contrute abordará o tema Metafísica nos Negócios de Seguros, à 1h50 da tarde. A programação completa e as adorações do Congresso estão disponíveis no site do 18º Conec. Até a próxima!